Seja bem-vindo à 20ª a 8ª aula do curso de funções do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte, determine o conjunto verdade das seguintes equações exponenciais. Bom, antes de resolver este exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando ao exercício aqui, vou começar a resolver pelo item A. Tem aqui 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 igual a zero. O primeiro passo aqui para resolver esta equação exponencial é separar cada termo com incógnita. O que é incógnita? É o x aqui, é o que eu quero saber. Usando a decomposição em fatores primos, no valor que for necessário fazer isso. Observe aqui, eu tenho 9 elevado a x, 3 elevado a x e tenho aqui 3 somando. O que isso quer me dizer? 9 é o múltiplo de 3, então eu vou fatorar o 9 usando a decomposição em fatores primos. E eu também vou lembrar desta propriedade de potência aqui que eu vou aplicar. Então, vou ter 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 igual a zero. 9, se eu decompô-lo, se eu fatorá-lo, ele é o que? 3 vezes 3. 3 vezes 3 é o que? 3 ao quadrado. Então, eu vou ter isso aqui, 3 ao quadrado elevado a x. Por quê? Eu estou colocando 3 ao quadrado no lugar do 9. Porque ele é o mesmo que 9, ele possui o mesmo valor de 9. Eu estou fatorando 9, decompondo 9, então ele é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 igual a zero. Agora, aplicando esta propriedade de potência, que diz que quando eu tenho a elevado a m, elevado a n e c igual a elevado a m vezes n, eu vou ter o que? 3 elevado a 2 elevado a x vai ser o que? 3 elevado a 2 vezes x. Então, tem esta configuração aqui. Cheguei aqui, o que eu faço? Próximo passo, mudança de variável. Vou pegar 3 elevado a x e vou chamar de m. Você pode usar qualquer outra letra. Você pode usar h, j, t, y. Só não vai usar x, né? Só não vai chamar m de x. Só não vai chamar 3 elevado a x de x, né? Por quê? Porque você já tem o x aqui. Então, para não ficar confuso, use uma letra diferente. Então, vou substituir onde eu tenho 3 elevado a x por m. Então, só que aqui onde eu tenho 3 elevado a 2x, eu vou aplicar esta propriedade de novo, vou retorná-la à configuração anterior. Só que com uma inversão aqui. Vou ter 3 elevado a x elevado ao quadrado. Eu posso fazer isso aplicando esta propriedade. Então, tendo feito isto, agora eu vou substituir onde eu tenho 3 elevado a x por m. Então, vou ficar com m ao quadrado, que eu estou colocando aqui no lugar de 3 elevado a x elevado ao quadrado. Estou colocando m no lugar de 3 elevado a x. Se 3 elevado a x está elevado ao quadrado, então eu tenho o quê? M ao quadrado. Vou colocar também, no lugar desse 3 elevado a x, então eu tenho, ó, menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3, igual a zero. Então, menos 4 vezes m, menos 4m. Então, o que eu tenho aqui? É uma equação polinomial ao segundo grau. Agora eu vou resolvê-la. Então, resolvendo a equação polinomial ao segundo grau, vou destacar os seus coeficientes a, b e c. Meu coeficiente a é o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado, portanto é 1. Meu coeficiente b é o menos 4, ó, que está multiplicando esse m aqui. Meu coeficiente c é o 3. Destaque os coeficientes, calculo delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, eu tenho, ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de a, vezes 3, que é o valor de c. Menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 3, menos 12. 16 menos 12, 4 positivo. Cheguei aqui, aplico o Bhaskar agora. Aí você vê, ah, aqui está m, ó, m igual a menos b, mais ou menos a rede de delta sobre 2 vezes a, assim. Por que que não é x? Simples, gente, porque a minha variável aqui, ó, se chama m, não x. É por isso, é, quando você está resolvendo a função polinomial do segundo grau, né, em geral você coloca x, por quê? Porque a variável que está sendo usada, ela é x. Agora, se você muda a variável, se você muda a variável para m, para s, para h, para u, para j, não importa, a Bhaskar vai ficar assim, ó. Você vai mudar também o nome da variável na fórmula de Bhaskar. Então, agora, retornando aqui, ó, vou resolver isso aqui, ó, menos b, o valor de b é menos 4, então eu vou ter, ó, menos, menos 4, que esse negativo é da fórmula, mais ou menos a raiz do valor, a raiz quadrada, né, do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Negativo vezes negativo, positivo, então eu tenho, ó, 4, mais ou menos 2, que a raiz quadrada de 4 é 2, né, dividido por 2, 2 vezes 1, 2. A primeira raiz, portanto, vai ser, ó, 4 mais 2 dividido por 2, 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. Segunda raiz, 4 menos 2, dividido por 2, 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Achei as raízes, achando as raízes, o próximo passo, ó, substituir m pelo seu valor. Eu tenho dois valores para m, ó, m igual a 3 e m igual a 1. Então, vou ter aqui, ó, 3 elevado a x foi igual a m. Então, agora, vou substituir aqui, ó, em m os seus valores. Então, vou ter, ó, 3 elevado a x igual a 3. Se a base é igual, eu ignoro e igualo os expoentes. Portanto, ó, a resposta aqui, ó, x igual a 1. Por que x igual a 1? Quando eu tenho um número aqui, ó, e o seu expoente não está expristo, né, a potência qual está elevada não está expristo, o que isso quer dizer? Que ele está elevado a 1. Portanto, se eu desprezo as bases e igualo os expoentes, vou ter o quê? x igual a 1. Agora, ó, para m valendo 1, eu vou ter, ó, 3 elevado a x igual a 1. Eu vou ter que fazer o quê? Vou substituir este 1 aqui por 3 elevado a 0. Por quê? Porque 3 elevado a 0 também vale 1. Então, eu posso fazer essa substituição. Para criar o quê? A igualdade das bases. Igualei as bases, eu posso desprezá-la e igualar os expoentes. Portanto, a x aqui vale 0. Sendo assim, ó, a resposta, o conjunto verdade desta equação é 1 e 0. Agora, ó, item B. 25 elevado a x menos 30 vezes 5 elevado a x igual a menos 125. Primeiro passo aqui. Vou, por quê? Fatoral 25. Somente o 25. 25 é um múltiplo de 5. É 5 vezes 5, portanto, é 5 ao quadrado. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 5 ao quadrado elevado a x. Porque 25 está elevado a x. Estou colocando 5 ao quadrado no lugar de 25, então, ó, vou ter 5 ao quadrado elevado a x. Menos 30 vezes 5 elevado a x igual a menos 125. Aplicando esta propriedade aqui, ó, vou ter esta configuração. Perceba que é mais ou menos a mesma coisa que foi feita no item anterior. Cheguei aqui, vou aplicar mudança de variável. Faço o mesmo que fiz no item anterior, ó. Vou sair desta configuração para esta aqui, ó, aplicando esta propriedade. Vou mudar a variável. Somei, ó, 5 elevado a x de m. Portanto, vou substituir agora onde eu tenho 5 elevado a x por m. Então, vou ter, ó, m ao quadrado. Porque, ó, estou colocando no lugar desse 5 elevado a x. Menos 30 vezes m, porque eu tinha aqui, ó, menos 30 vezes 5 elevado a x. Então, substituir 5 elevado a x por m. E igual a menos 125. Então, vou ter, ó, m ao quadrado menos 30m igual a menos 125. Pego o menos 125, passo para o outro lado da igualdade e fica positivo. Então, eu tenho, ó, m ao quadrado menos 30m mais 125 igual a 0. Cheguei aqui, o que eu vou fazer agora? Vou resolver esta equação do segundo grau. Então, eu tenho, ó, m ao quadrado menos 30m mais 125 igual a 0. Quais são os meus coeficientes a, b e c? Simples, ó. Coeficiente a é sempre o valor que multiplica a variável que estiver elevado ao quadrado. Se eu tenho aqui, ó, m positivo. E eu não tenho na frente dele escrito o valor que está multiplicando. Quer dizer que esse valor vale 1. Por que ele não se escreve? Porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então, se você tem, ó, m ao quadrado positivo, ele está sendo multiplicado por 1. Se tivesse aqui, ó, menos m ao quadrado, que ia dizer o quê? Que ele está sendo multiplicado por menos 1. Isto vale também, ó, se a variável for outra letra. Por exemplo, se for aqui, ó, x ao quadrado positivo. Quer dizer o quê? Que o coeficiente a é 1 também. Agora, o coeficiente b é sempre o valor que multiplica a variável que está elevado a 1. Portanto, ó, este m aqui. Este m é a variável elevada a 1. Portanto, ó, coeficiente b é menos 30. Coeficiente c. 125. Coeficiente c é sempre a constante. Aquele valor que não multiplica a variável nenhuma. Destaquei os coeficientes. O que eu faço agora? Calculo delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, eu tenho, ó, menos 30 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 125. Menos 30 ao quadrado, 900 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 125, eu vou ter o quê? Menos 500. 900 menos 500, 400. Cheguei no valor de delta. Cheguei no valor de delta, o que eu faço agora? Eu calculo o quê? As raízes. Aplico o básico. Então, eu tenho, ó, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Agora, quanto vale b? b vale menos 30. Então, eu vou ter menos, menos 30, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, que é 400, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, eu vou ter isso daqui. Negativo vezes negativo, positivo. Raiz quadrada de 400, 20. Então, eu tenho 30 mais ou menos 20, dividido por 2. Primeira raiz, portanto, vai ser, ó, 30 mais 20, dividido por 2, 30 mais 20, 50, dividido por 2, 25. Segunda raiz, 30 menos 20, dividido por 2, 30 menos 20, 10, dividido por 2, 5. Essas são as duas raízes da minha equação. Cheguei aqui, ó, próximo passo, ó. Vou substituir o valor de m por 25 e 5. Fazendo aqui primeiro para 25, eu vou ter, ó, 5 elevado a x igual a 25. 25 é o quê? 5 ao quadrado. Então, eu vou ter, ó, 5 elevado a x igual a 5 ao quadrado. Igualei as bases, desprezo, igual aos expoentes. Então, eu vou ter, ó, x igual a 2. Faço o mesmo aqui, ó, para x, para m igual a 5. Vou ter 5 elevado a x igual a 5. Bases iguais, desprezo, igual aos expoentes, ó. Então, x igual a 1. Então, o conjunto verdade dessa equação vai ser o quê, ó? 2 e 1. Bom, eu espero que vocês tenham entendido este exercício. Se vocês têm alguma dúvida ou crítica, vocês podem deixar aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.